Qualquer cidadão pode, cada vez mais deve, exercer o direito de manifestar suas opiniões, de comunicar o que está acontecendo no seu círculo e sua comunidade, e suas causas, quaisquer causas possíveis, até para fazer um contraponto a essa mídia hegemônica. Que é uma mídia corporativa, uma mídia bancada por grandes empresas, na publicidade, em um formato tradicional. Que tem um rabinho bem preso, com gente que tem muito dinheiro e muito poder. Tem suas contradições, mas tem esse vínculo estreito. Então, vamos pegar um exemplo recente, que é a tragédia em Mariana. O crime ambiental em Mariana, ou a partir de Mariana. O crime ambiental que atinge Minas e o Espírito Santo, no mínimo. A empresa é da... a Samarco é da Vale e de uma empresa anglo-australiana. BHP, né? Isso, Billington. BHP Billington. E, bom, a Vale é uma das maiores empresas do Brasil, claro, e uma das maiores patrocinadoras dessa imprensa corporativa, da chamada grande imprensa. Então, você não vê uma ênfase, duas jornalistas, no nome Vale. Você não vê... Eu costumo dizer, nem para pegar no pé do PT, o que eles gostam, eles falam da Vale, porque a Vale tem o governo, tem a MDS, tem a Previ, o fundo de dispensão dos funcionários do Banco do Brasil. Enfim, tem o governo. O PT tem o rabo preso com a Vale. Tem, tem. Agora, metade do dinheiro investido pela Vale na campanha de 2014 foi para o PMDB. Então, a imprensa também passa ao largo de algo que é estrutural para se discutir mineração no Brasil. O poder do PMDB no Ministério das Minas e Energia, desde 2007, o PMDB indica os ministros. Antes era o Edson Lobão, antes era outro, agora é o Eduardo Braga. E, por sua vez, indica... Os deputados indicam os diretores, os superintendentes do Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM. Que é quem fiscaliza, que é quem dá as lavras, dá o direito, quem é quem fiscaliza, supostamente fiscaliza. E indicam cada um em seus estados. Então, o Eduardo Cunha indica no Rio. O relator, a turma que cuida do novo Código de Mineração, indica em Minas Gerais. Ontem mesmo, teve... Estamos em novembro de 2015. Teve uma operação da Polícia Federal no DNPM do Pará, com prisão do superintendente. Lá, indicado também por um deputado tal. Esse assunto simplesmente não aparece na imprensa. E por quê? Uma catástrofe como a de Mariana, ela não é algo apenas em si. Ela faz parte de um processo de ocupação do território. E esse processo de ocupação, que tem uma lógica econômica, ele tem seus tentáculos políticos. Os tentáculos políticos do setor de mineração no Brasil atendem pelo nome de PMDB. E cadê o PMDB? Está lá no background. Pois é. Então, já tinha feito um levantamento importante sobre quem é quem no Código de Mineração, mas eu atualizei os dados, fui atrás e constatei esses dados. Constatei que metade do dinheiro vai para o PMDB. O dinheiro que vem de seis empresas ligadas à Vale. Seis empresas da Vale. A Vale que era do Rio Doce. Não satisfeito em cortar o Rio Doce do nome. Exatamente. Então, essa informação circulou em outras palavras e foi parar no Bob Fernandes, no programa, na coluna que o Bob Fernandes tem na Rede TV, no jornal noturno da Rede TV. O Bob é um jornalista importante, um dos melhores jornalistas do país, tem esse espaço numa rede que não é uma das grandes, mas, enfim, de algum modo essa informação circulou. A Miriam Leitão, que é a colunista do Globo, está começando a falar mais do assunto, citando, já citando, vale mesmo. Então, começa, em algum momento, alguns jornalistas, porque não são todos iguais, eles têm de aceitar informações que estejam circulando, que estejam, por exemplo, viralizadas. A viralização é algo importante não só para discutir esse jornalismo contra-hegemônico, mas para se discutir o poder que o cidadão comum tem, mesmo que não tenha um veículo específico e tal, ele tem lá no mínimo um post no Facebook, ou um post no Twitter, que podem viralizar. É claro que viraliza muita... São públicos, né? São públicos, né? Isso, viraliza muita... Muita coisa, muita besteira. Para deixar o português bem claro. É, então, muita futilidade e tal, né? Que sentimento te move quando eu falo a palavra Kátia Abreu? A Kátia Abreu é que é um caso emblemático também, porque ela, dois dias depois da catástrofe mariana, ela viajou para a Ásia. Primeiro para o Oriente Médio e depois para a China e a Índia. E ficou 13 dias lá. Ela não fez um post... Ela usa muito o Twitter. Ela não fez um post sobre Mariana e suas decorrências. Nenhum. Ela ficava postando fotos. Ah, foto no Taj Mahal, foto na mesquita de Abu Dhabi. Tapete feito por mil mulheres. Tapete feito por mil mulheres. Onde era o tapete? Acho que era Abu Dhabi. É, enfim, ilustre, desombradíssima, né? Com a suntuosidade dos palácios. Aparentemente, não estava de férias, porque ela estava lá vendendo o agronegócio. A ministra do agronegócio, o que ela é. Ministério disfarçado e Ministério da Agricultura. A agricultura é muito mais que agronegócio, mas a gente tem um ministério, não só neste governo, como há muito tempo, que é o ministério do agronegócio. Comprado. E vai vendendo a imagem da empresa, da BRF, que é a Estadia Perdigão. Enfim, ela é uma pessoa pública, ela é uma ministra. Inclusive, o Twitter dela é, parece ministra Cátia Abreu. Não é a pessoa, primeiro que ela está em viagem pública. Exatamente. Paga-se diária para quem, para figuras públicas que nos representem. Por nós. Então, vai ter um momento de lazer e tal, vai, mas com uma postura, com uma compostura, uma liturgia própria ao cargo. E foi exatamente isso que ela fez. Então, estava lá disponível. Isso é uma coisa que eu não queria falar. Tem muita coisa disponível para jornalistas ou para interessados em descobrir informações. Tem muita coisa disponível na própria internet. É claro que o jornalista precisa ir atrás de outras fontes. E vai, e vamos. Mas também tem que ficar esperto para essas coisas que estão acontecendo. Sempre uma perspectiva, é o que eu defendo, de fiscalização do poder. Tem uma frase do poder econômico e do poder político. Porque tem uma frase do Milor, muito famosa, que é a seguinte, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. O jornalismo é oposição a quê? Enfim, ao governo de plantão. E não é que jornalismo não tenha que fiscalizar este governo e qualquer governo. O problema é fiscalizar só determinado grupo político e determinado partido. Por que não oposição? Então, por que não oposição ao poder econômico ou pelo menos aos impactos, no mínimo, aos impactos sociais e ambientais do poder econômico, às violações de direitos individuais, sociais, promovidas por pessoas do poder? Então, aí não vale a frase do Milor. E se a gente abrir qualquer jornal, a gente vai ver esse ímpeto em relação a fiscalizar determinados governos, governos estaduais, por exemplo, já não entram nessa lógica e não tem o mesmo ímpeto para fiscalizar empresas, para fiscalizar o poder econômico. Eu estou falando basicamente do jornalismo brasileiro. Tem coisas mundiais aí, mas o jornalismo brasileiro é particularmente subserviente às empresas, às corporações. Os donos dos meios de comunicação são proprietários de terra também. É o caso desses caras, é o caso dos donos do Estadão, dos Marinhos. Os Marinhos têm terra, um dos Marinhos, um dos donos, filhos do Rodares Marinho, ele tem terra no Mato Piba. Mato Piba é a região ali, Maranhão, Tocantins, Biauí, Bahia, que é uma das regiões que a Cátia Abreu foi vender lá na Índia, na China. Vender os produtos que serão produzidos no Mato Piba. São produzidos a custo de quê? Custo de desmatamento, do cerrado. Exploração de povos. É, da exploração, expulsão, que é o processo histórico, sistemático, expulsão e morte, destruição de povoados ou expulsão de povos inteiros, pescadores, quilombolas, indígenas. Essa é a história do Brasil no campo. Então... A gente está saqueando a terra, destruindo o nosso cerrado, a Amazônia. Isso. E que isso é uma base que sustenta a vida. Exato. Demonizando a reforma agrária, que é algo próprio do capitalismo, como revela o próprio nome. É reforma, não é revolução agrária. Com sim, com destruição forte do cerrado e da Caatinga, forte, mais de 50% a esta altura, em cálculos otimistas, eu diria, um avanço sobre a Amazônia, sobre os biomas como um todo. Sim, sim, sim. E sem falar nesses efeitos da mineração aí. Depois de chegar ao Brasil, e aí começar a tuitar sobre Mariana. E de que forma? Ah, não, a gente vai mandar umas roupas e água e comida. A ministra da Agricultura. Ela tinha que cuidar dos agricultores familiares. Ela não tem o sentimento que... É muito estranho pensar o quão não empática ela é com a situação. O quanto ela não se identifica com aquelas pessoas que ela representa. Eu tenho minhas dúvidas se é cinismo, no caso da Cátia Abreu, em relação a esse episódio, se é cinismo, ou se é uma dificuldade de entendimento do mundo mesmo. É assim, é porque é tão... É tão, assim... É tão bizarro, é tão jeca, é tão... Para lá, o Rio correu, né? O Rio virou. Porque ela é amiga da presidente Dilma Rousseff. Isso, os petistas não gostam que se faça isso, mas a Cátia Abreu, ela é da conta pessoal da Dilma, não é nem imposição do PMDB. O PMDB não queria. Nem a Confederação da Agricultura, nem o agronegócio, nem o agronegócio, ela é uma unanimidade. A Dilma gosta da Cátia. É isso. O que revela muito também sobre certas limitações da presidente. O problema é que no flafuro político, os petistas não gostam, os governistas, de um modo geral, não gostam de admitir as limitações evidentes da presidente. Como seria o ideal para você de caminho para o jornalismo? Então, o ideal... Não, eu defendo duas frentes. Uma é o empoderamento da mídia contra hegemônica, que não é só jornalística, como eu disse, cada cidadão é mídia hoje, a partir do momento que está em uma rede social, está na internet. Então, por um lado, esse empoderamento, e por outro, uma tentativa de emplacar, sim, esses temas cruciais na própria imprensa hegemônica e corporativa. Eu não defendo que se jogue a toalha e que apenas se demonize, se critique e se deve criticar. Mas é preciso entender que há contradições no próprio sistema, nesse próprio círculo de comunicação, porque há contradições no próprio capitalismo, na vida, na dinâmica social. Mas, particularmente, no modo de produção mesmo. Ele é cheio de nuances e tal. Por exemplo, a questão ambiental, ela não é algo que diga a respeito só à esquerda, a revolucionários. Aliás, várias dessas questões não têm relação necessária com revolução. Falei de reforma agrária, falando de direitos sociais e ambientais mínimos. É uma coisa que pode ser discutida, ou deve ser discutida, até a partir do próprio capitalismo. capitalistas precisam atentar a isso. No caso do ambiente, é um pouco mais evidente, porque sem planeta, enfim... Não tem base para a vida. Não tem, né? Sim. Não tem papo para ninguém. E... Agora... Talvez os ricos façam algo que gire em torno da órbita da Terra, com outra tecnologia, e todo o resto da humanidade sucumba, mas a gente tem que pensar nisso. O modelo é insustentável. Então, isso é... Falar de jornalismo ambiental não é só falar do planeta como algo distante, é falar do ser humano. Esse modelo não permite... Esse modelo de consumo e de produção e de extração, de exploração dos bens naturais, ele não permite que o planeta sobreviva por muito tempo. Novamente, citando o professor Antônio Carlos Robert Moraes, ele estava citando por sua vez uma frase do Caio Prado Júnior, do explorador Caio Prado Júnior, que dizia que não dá para entender o país sem conhecer a sua geografia. Não dá para entender o Brasil sem conhecer toda a geografia, seu território, todo esse circuito. E não estou falando só de recursos naturais, estou falando das populações que se relacionam com esses recursos naturais, populações amazônicas, populações ribeirinhas, inclusive no que se refere ao impacto urbano. Primeiro que a gente se alimenta da comida que vem do campo e não vem do agronegócio, vem dos camponeses. Vem dos camponeses, né? 70%? 70%. A soja é destinada a alimentar o gado, principalmente o gado chinês. Sim, 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 sim. E o impacto que isso não causa no mundo, né? Pega toda a soja daqui, já causa impacto aqui para levar para... para... para lá até o mar, para ir até lá, queimando diesel, para caceta. Chegar lá, alimentar o boi, que às vezes vai voltar para cá também, ir para toda a Europa. com a ministra anunciando que vai ampliar. E que precisa de mais disso para o país ir para a frente. Então, no momento, está acontecendo algo importante em São Paulo e no Brasil, que é o processo de ocupação de escolas. O último número que eu vi eram 150, eram 170. 70 escolas ocupadas. Isso é um fenômeno político. Isso é muito louco. É muito louco, inclusive, o tiro no pé dado pelo governador, que tradicionalmente sempre muito esperto, inteligente, muito hábil. Desta vez, ele fez um movimento estapafúrmio no jogo de xadrez e os peões estão engolindo o governador. Deram um cheque, assim, praticamente um cheque mate nele, porque como é que vai, como é que ele vai mandar bater? Tropa de choque bater adolescente. Aí já é demais, né? Então, quando for um sem teto, ah, sem teto pode, é. Sem teto pode. Na visão dele, pode. Sim, sim. Na visão dele, dos embargadores, porque não é só o governador, é o aparato jurídico que está a serviço. Então, ali, os próprios policiais, os filhos deles, de boa parte, os policiais estudam escolas públicas. às vezes, não, né? Eu fui na ocupação da Fernão Dias Paes, que foi uma das primeiras, importantíssima. Ah, das primeiras. E a capitã, ela me disse isso, ah, não, veja bem, antes da justiça suspender as integrações de posse, é, não, é a partir de 24 horas que a polícia tem que reintegrar, ah, mas então, mas não é em 24 horas. Então, ela já tinha dado a senha ali. Eu percebi, percebi, é, eles não vão, não vão sair batendo. Às vezes, tem, né, um outro policial aí que mais três locado, um outro chefe, chefete, mais realista que o rei, mas parece que a ordem é, não, porque seria um suicídio, já foi quase um suicídio político, né, e agora, mas o que eu estava falando nisso? Por causa da, da possibilidade de que haja uma renovação a partir de mobilizações como essa, porque em meio a esse individualismo atroz, é, esses adolescentes estão percebendo a importância de, do coletivo, de fazer algo em prol dos direitos elementares, do direito à educação, direito da escola continuar lá, E o quanto as redes sociais ajudam nesse processo, né? Decisivas, assim, e, e não só as redes sociais, mas, é, as redes sociais, a comunicação instantânea, a comunicação instantânea, eles têm, esses adolescentes, os do Fernando, estavam lá plugados, provavelmente, de várias escolas, estão plugados também, e na internet, e fora os que têm, né? 3G, 4G, e eles, e eles comunicam para o WhatsApp, então, esse fenômeno, de pular de uma, duas, ocupações em escolas, para 170, foi um fenômeno viral, né? Na realidade, não é? Trouxe a viralidade para a realidade, de novo, né? E, e incontrolável, para o governo, organizado. Eles estão organizados, parece, parece que eles não viraram, né? que, meu, querem colocar, ter voz, ter voz sobre a educação, o que está acontecendo, querem, tão curiosos, né? Música Música Música